Após o feriado prolongado aqui na região de Cacoal, a Polícia Rodoviária Federal tem realizado algumas blitzes até mesmo para a conscientização da população que está retornando desse período de viagem e também em alguns pontos onde a conversão é proibida, inclusive aqui na entrada do bairro Incra. Vamos conversar aqui com o policial rodoviário Bruno Soriano. Bruno, essa conversão aqui nesse local é uma conversão irregular para quem vem sentido Presidente Médes e quem entra aqui do bairro Incra sentido a BR-364 seguindo para a cidade de Pimenta Bueno, correto? Positivo, nesse local aqui na rodovia 364 a gente tem a sinalização horizontal do tipo faixa dupla contínua amarela, então essa faixa dupla ela significa que você não pode ficar fazendo deslocamentos laterais e é justamente o que acontece aqui. Então o pessoal, como você bem disse, vem no sentido Cacoal-Pimenta para a conversão à esquerda e entra na via marginal ou do contrário querendo seguir sentido Pimenta Bueno e aí acaba cruzando essa sinalização horizontal que não pode. Então qual é o certo aqui? Para quem vem no sentido Cacoal-Pimenta fazer essa conversão ali no retorno que tem na frente do posto São José. Para quem quer sair daqui da via marginal e seguir no sentido Pimenta Bueno, essa conversão tem que ser feita lá na frente, talvez naquela entradinha que tem na 7 de setembro. Ali tem uma conversão específica para quem quer sair da marginal do sentido Crescente, que é o sentido de Paraná, e seguir para o sentido Decrescente, que é a outra marginal, ou mesmo entrar na BR. Essa aqui é a manobra correta. Aqui o pessoal fica em dúvida, porque não tem a sinalização vertical, que é aquela placa de sinalização que proíbe a entrada à esquerda. Porém a gente tem a sinalização horizontal, que também proíbe as movimentações laterais. Então ela tem que ser observada independentemente da existência da placa vertical que proíbe conversão à esquerda. Esse ponto aqui, o 235, em frente aqui à localiza, é um dos pontos de maior ocorrência de acidentes aqui no trecho de Cacoal. Então a gente faz esse trabalho aqui de conscientização e também a autuação quando a gente verifica as infrações. De certa forma, Bruno, aqui por mais que seja um local que a conversão seja irregular para alguns sentidos, ainda tem uma placa que acaba induzindo a pessoa a cometer o erro. Positivo. A gente verificou hoje aqui, inclusive, que existe aquela placa de acesso ao shopping. Ela induz a pessoa que está na rodovia, no sentido Pimenta Bueno, a entrar aqui à esquerda. Então hoje as pessoas que estão realizando essa manobra, a gente está fazendo apenas uma conscientização. Porque, de fato, aquela placa induz a pessoa a fazer essa conversão. Embora, como eu havia explicado, a sinalização horizontal impede essa movimentação lateral. Essa é uma infração de trânsito de circulação. Então as infrações de circulação, elas são para o condutor. Então o condutor, caso ele seja abordado, ele vai ser identificado e a multa vai para ele e a pontuação também. É uma multa de natureza grave, 5 pontos na carteira, certo? Se ele não for abordado, daí não tem como identificar. Então essa pontuação fica para o proprietário do veículo. Aqui a gente está falando de uma rodovia federal. Então o órgão com competência para realizar essa sinalização é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, que é o DENIT. É esse órgão que compete a sinalização em rodovias federais.